E esta semana está acontecendo na ESA a Semana do Empreendedorismo. Uma rodada de gestão de negócio está acontecendo durante esta semana, com palestras, oficinas e vários eventos. E nós viemos aqui para conferir de perto essa rodada de empreendedorismo que está acontecendo aqui na ESA. Tiago, que atividades vão acontecer durante esta semana, nesta rodada de gestão de negócios? Boa noite, Tiago. Boa noite, TVLW. Vai ser três dias da segunda-feira de negócios. Hoje vai ser duas palestras. Amanhã vai ser uma feira de negócios, tanto com nossos alunos, mostrando os produtos e serviços que eles criaram de gestão comercial, como também empresários convidados que vão vir colocar os stands dele e apresentar a empresa, a marca, os serviços. E a gente vai fechar essa feira de negócios quarta-feira, com também duas palestras sobre gestão comercial com os alunos e convidados de fora.